Você não me leva a nada Ei, minha dor, eu não desculpo mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tem a sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou Na, 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 na Ei, dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada Ei, dor, eu não te escuto mais Você não me leva a nada E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou É pra lá que eu vou E se quiser saber pra onde eu vou Pra onde tenha sol, é pra lá que eu vou Na, 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 na Obrigado.